Iniciando a entrevista coletiva com o novo atacante da equipe do Botafogo, Gustavo Nescau, que chega para reforçar a equipe na temporada de 2023. Gustavo, a primeira pergunta. O apelido de Nescau lhe incomoda? Como surgiu? Você prefere ser chamado de Gustavo ou só de Nescau? Não, não me incomoda não. Até prefiro que me chame de Nescau. Foi o apelido que o pessoal me nomeou no futebol. E surgiu na base do Rio Claro. O pessoal viu eu comendo Nescau puro, só o pó. E aí, sabe, alojamento, molecada, foi aquela zoação e aí pegou Nescau. Próxima pergunta para você. Gustavo, você já conhece seus concorrentes à vaga de titular? Como será essa competição pela titularidade no ataque do Botafogo em 2023? Já, já conheço. Grandes nomes, Salatiel e Caio Dantas. Mas vai ser uma disputa sadia. Isso é bom para o grupo, bom para o treinador. E vai ser assim até o final. A próxima pergunta para você. Gustavo, você esteve no elenco do Santo André, que conseguiu se classificar para as fases finais do Paulistão de 2022. O que acha ser fundamental para ter sucesso nessa competição? E qual a estratégia para ter uma temporada com mais minutos e mais gols em 2023? Bom, acho que o que ganha campeonatos é grupo. Grupo fechado, grupo unido. E a estratégia é... Quero ter mais minutos em campo, mais sequência. Mas estou com uma média boa em questão de minutos jogados. A cada menos de dois jogos, um gol. Quero melhorar e vou melhorar. E a última pergunta para você, Gustavo. Você já atuou por quatro equipes no futebol paulista. Na sua opinião, qual o diferencial entre as equipes e o Botafogo? Eu acho que a principal é a estrutura. Estrutura para trabalhar, que isso conta muito. Eu acho que o Botafogo sai muito na frente em questão... Não só disso, mas principalmente a estrutura.